bom olá pessoal bem vindo eu sou dan hop já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal eu vou falar sobre novos mods chegaram aqui ó a gente vai vir aqui no codex e vão ter novos mods universo vamos aqui em mods vamos colocar mods galvanizados aqui ó tá então tem agora uma série de mods galvanizados para nossa melizinha também show aonde você encontra esse mod galvanizado gente ó seguinte você vai ter que fazer uma jornadinha tá até chegar aqui ó você tem que liberar demos tá e libera também sanctum porque feito isso aqui você vai começar a ter um alertinha liberado é aqui a arbitragem a arbitragem a formar essência vitos ela troca esses vídeos por um pelos mod galvanizado tá a a missãozinha aqui ó a escavação cada hora vai trocar a missão então pode vir em defesa pode vir aqui escavação como essa sobrevivência assim vai tá você faz e também o bônus de chance de recurso influencia no drop e o do e o bônus de dobro né recurso influencia aqui no drop da essência vitos show onde você troca isso aqui você vai vir aqui no sindicato tá vamos ver se farmou você vai falar com hábito do ex se ele for seu inimigo não tem importância você clica mesmo visitando aqui embaixo clica nele aqui você impõe aqui visitar hábito do ex está e aqui a gente vai ter aqui como trocar a essência vitos se não me engano acho que custa 20 cada modzinho desse está a gente vai ter um npc que troca aqui aí também convidar você a partir das nossas lives de um clã que jogar junto aqui ó com nossas lives na tweet a partir das oito horas tá tem sorteio também e será bem vindo show aqui ó honras da arbitragem tá então é com ele que a gente troca tá então tô de frente ali com o nosso nossa nossa carinha lá e esse npc aqui que troca ó eu tenho 213 serviços tá além de outros modos interessante como o running guard tá tem outras coisas bacaninha mas a gente quer o que ó ó tem efêmero também tá tem riven a curva e vai tá tem um modo governizado a gente tem modo governizado para escopeta são três tem de rifle tá e você tem pistola e agora você tem arma copa-corpo são três copa-corpo tá bom ó esse aqui dá chance crítica 110 por cento legal oi é forte 50% de insuficiente ataque pesado dá mais combo esse aqui não é legal é legal também tá e tem aqui o dia por cento de dano de status ao eliminar o inimigo no copa-corpo mais trinta por cento de chance de status durante 20 segundos acumula quatro vezes olha tá tudo isso custa 20 de essência vitos tá vamos sair aqui um pouquinho aproveitando também gente você lembrando você pode comprar né lá em demos ó em demos presta atenção gente em demos tá liberado aqui você vai em aqui desculpa em sangue tu tá faça com aquele passarinho louco lá ele ele troca os vamos falar com ele vai te mostrar vai você pode conseguir os adaptadores para colocar os arcanos na sua família além desses modos organizados para deixar subir mais forte ainda você vai precisar dos adaptadores se quiser tá vem aqui ó vai ter um pássaro louco aqui em baixo em cima desculpa em cima a gente vai ter um pássaro louco aqui ó tá só passa o louco mercadorias então você pode colocar também os arcanos na sua milizinha beleza tá lembrando que usar os modos organizados tá fica ainda mais forte se você colocar esses arcanos é igual a primária e secundária também tem os arcanos para se colocar na sua primária e secundária também show agora vou mostrar aqui com os morre quanto vai custar para o pai eles né hum tá tô aqui com a minha salzinha eu deixei vazio aqui já para adiantar nosso vídeo e tá só as ao legal de um azar o cara que você é pode colocar aqui ó dois arcanos ela tá tem horrível tem horrível e ainda tem horrível a bichinha aí ficaria forte em mas vou fazer rívio tá tão aqui com dois três modos para o papa certo quanto custa esse modo zinho vou vou posso para a máquina tá eu posso vir aqui ó ó pode vir aqui para o passe quiser uma diquinha para vocês a vão pôr galvanizado galvanizado tá posso clicar aqui ó no que não pei e vim que o pá certo ou posso fazer o seguinte também você vem aqui ó na hora de ser bom toda uma build você vem aqui ó e já põe opa direto aqui ó só que cai modos aqui embaixo vamos ver eles mudaram interface foi bonitinho cara vou clicar nesse modzinho aqui e vou iniciar fusão e vamos pau no máximo olha que legal eita olha só que tá gastando dinheiro indo 90 90 deendo e vai o legal vai mostrando aqui em cima né quanto que o homem está está estavam por no máximo eita eita um milhão e meio de crédito e 30 mil de endo eita é gastando é um país que de novo também e vamos ver como funcionar tá não para no máximo aqui também é eu sei que 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 ainda é chato de farmar né o pessoal fala não agora eu farmo endo vai lá insetos desculpa vai em demos quinta missão com a mãe tá maximizar aqui aplicar fusão e bora show vamos ver como ficou aqui nosso nossas buildzinha bom eu acho que não vou usar os três né gente é só para ter só para poder ilustrar aqui chance crítica e poderia usar um outro se crítica eu posso usar aqui o que tem um modzinho que dá chance crítica né esse aqui não vai deixar usar junto não né esse posso usar mas esse aqui não vai deixar usar é isso não pode também não então não deixa tá então aqui com 29% nasal né então vamos montar vídeozinha depois vai trazer uns vídeos usando esses moldes a gente eu gostei disso aqui ao limitar inimigo no corpo a corpo 30 por cento de dano crítico oia acumulará 20 acumulará em quatro vezes ótimo mod em né isso aqui é legal vamos dar um dano crítico aqui em baixo em eu posso usar com a nossa chater pode usar olha dá pra brincar com esse modzinho em que eu tiraria esse aqui meu status 25% então então eu até usar isso aqui então eu até usar isso aqui não caberia na minha build tá ele deixa eu usar com o de velô junto deixa eu usar vou colocar aqui uma interessante hein tem riven também posso tá seguinte em chante de status 25% dá pra brincar aqui em pode russinho que acharia legal essa build pra direita o mito e pinhounds que seria legal também certo jogaria aqui um tem um riven rapaz não vai caber tudo isso aqui não né eita o centro de status o tempo de status eliminar inimigo é legal para poder combate com o code overload aqui cara pode rush e aqui eu acho que colocaria uma toxina em pra brincar aqui e aqui em cima jogaria mais um outro modzinho aqui uma bambidezinha rápida né aqui eu colocaria crítico que também daria crítico né isso aqui também seria legal não é pra brincar um pouquinho ó tudo bem não é aquele chante que aquele crítico maravilhoso vai dar vermelho tá mas dá pra brincar tá então vou montar um vídeo pra brincar com essa vídeo aqui tá vamos colocar aqui no galvanizado ó colocar galvanizados certo só pra gente fazer um teste pode fazer uma brincadeira pra ver como funciona vamos ver como vai dar essa vídeo a gente aproveita aí faz uma bildzinha aí e depois foi aqui no comentário eu fiz um monte de uma bíblia com esse modzinho aí tá o natal arma beleza gente deixa ele vir no vídeo aproveita aí né vou deixar a nossa melizinha mais forte mas vai ser complicado como colocar não tem espaço em que não tem espaço para riven a rodaria um riven aqui né tiraria o nosso é mais rodar meu rivenzinho só não tem nenhum status tem nada não tem inclusive importante eita é rapaz complicado agora não tem o de monta mais um espaço aqui precisamos mais espaço não vai fazer isso né todos esse mais um espaço aqui ó colocar mais um mod poderia ser né quem sabe a ideia aí né deixa o like no vídeo valeu até mais tchau tchau Então, vamos lá.